Bom, como você, quem acompanha o meu canal, sabe que eu postei um vídeo desse jogo, mas quando eu participei de uma rodada desse jogo, eu perdi, por causa que eu só tinha uma unidade, a unidade do Speakman. Só que eu joguei mais um pouco e consegui mais duas unidades, a unidade do Repro, a unidade do Legend Speakman e essa nave câmera, pelo que parece, saem câmeras de dentro delas. Isso vai ser muito bom, porque se saem câmeras de dentro dela, vai ser muito bom. E eu tenho dinheiro suficiente para roletar de novo. E esse Legend, esse Legend, esse Legend Speakman que eu tenho, ele é épico, meu primeiro é épico. Eu não sei o que ele é, mas... Eu acho que esse Speakman na privada, deve ser daquele episódio que ele está fugindo em cima de uma privada. Bom, é melhor eu já ir para uma partida, é melhor para mim ir para o que interessa. Eu já tenho uma equipe mais ou menos boa, e eu vou ir nesse daqui, no deserto. E vamos lá, hein? Vou estar pausando o vídeo e quando eu chegar lá eu volto. Tá, galera, eu voltei aqui e olha, eu já botei uns Speakman aqui, vou botar... Eles estão conseguindo passar. Eu já estou no level 2, estava fazendo umas coisas ali, então eu já começo aqui no level 2. Meus Speakman não fazem nem dano nos caras. Minha base já até tomou dano, mas... Acho que eu não vou precisar me preocupar com esses carinha aqui, não. Não vou esquipar. Ah, vamos logo! Aí, matou. Matou. Vou juntar 200 reais só para eu ver. Tá, véi, ô! Tá, só termina esses caras de atacar minha base que eu quero juntar meus 200 anos logo. Eu não... Ah, você já bê, eu já vou esquipar aqui. Não dá nem dano direito. Peraí que eu vou botar o... Vai ser impossível de vencer essa, então. Vou botar esse que com certeza é mais forte. Ah, eu não tenho dinheiro. Eu vou ter que botar um desses daqui mesmo. Mas vai ser impossível vencer essa daqui, parece. Descubriu pra ele. Tá vindo esse, mas não vou fugir. Eu preciso de dinheiro pra upar mais no level mais alto, por esse e esses daqui não vão se passar. Eu só preciso juntar duzentão pra conseguir comprar minha nave câmera. Eu não sei se a nave câmera é tão boa assim, porque o meu primo, ele fala que a nave câmera é muito boa, mas eu não sei se o meu primo pode tá tentando fazer o PFD, deixa eu botar uma nave câmera aqui, oh my god, ela faz os caras passarem por aqui. Eu preciso de trezentão só pra upar ela de novo, com esses duzentos eu posso até botar um outro aqui. Tá, eu tenho que eu faço cara de level, eu não posso mentir. Olha galera, eu acho que eu já vou conseguir culpar ele no level máximo. ele já vai ficar bem forte. Oh, cadê minha câmera? Ok. Eu acho que era pra mim ter upar do minho. eu não posso perder. Vai mate esses caras, mate esses caras. mesmo no level 1, eles não morreram em um dano só que nenhum. tem uns outros. Que? Não aceito. Não aceito. Não aceito. Ah, vou ter que botar esse carinha aqui, porque senão vou tentar a sorte. aquela hora que eu consegui 300 reais eu rateei muito, era pra mim ter botado, era pra mim ter ocupado minha nave... ter ocupado minha nave câmera câmera com câmera. O que é isso? Tô esperando esse cara dar capa nele só pra mim conseguir minha nave Spikman logo E só mais esses dois, mas não vai dar dinheiro suficiente Ih, foi só eu falar Quando eu conseguir os 300 reais eu não vou ratear que nem naquela hora Bota essa nave logo Vou juntar 300 só pra upar minha nave Spikman Meu primo falou que quando ela tiver upada no level máximo Vai sair o titã câmera dali de dentro Olha esses caras Meu Deus, e agora? Vai ser impossível Vão tomar Estão tomando capa já Vou juntar meus 300 só pra conseguir upar minha nave câmera Não sai ninguém Ah, finalmente Tá, já estão atirando nesses caras Esse eu já vou upar Esse eu já vou upar aqui no level 2 Só pra ficar melhor Quanto eu preocupar aquela nave de novo Tinha um Não vai ser difícil pra ela Já posso botar ele Pra upar ele é 300 E eu vou juntar dinheiro pra upar ele E eu vou juntar dinheiro E eu vou juntar dinheiro pra eu juntar dinheiro E eu vou juntar dinheiro pra eu juntar dinheiro E eu vou juntar dinheiro pra eu juntar dinheiro E eu vou juntar dinheiro pra eu juntar dinheiro E eu vou juntar dinheiro pra eu juntar dinheiro E eu vou juntar dinheiro pra eu juntar dinheiro E eu vou juntar dinheiro pra eu juntar dinheiro E eu vou juntar dinheiro pra eu juntar dinheiro E eu vou juntar dinheiro pra eu juntar dinheiro E eu vou juntar dinheiro pra eu juntar dinheiro E eu vou juntar dinheiro pra eu juntar dinheiro E eu vou juntar dinheiro pra eu juntar dinheiro pra eu juntar dinheiro E eu vou juntar dinheiro pra eu juntar dinheiro pra eu juntar dinheiro Meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu Já posso pegar minha nave de novo Esse tá no level máximo Eu tenho que upar esse que nem tá no level máximo Já upei Vou deixar todo mundo no level máximo Só pra os caras deixarem de bobeira ali Level máximo E aquele eu também vou deixar no level máximo Que eu tô ganhando muito dinheiro agora E aquele eu também vou upar no máximo Porque eu não posso deixar todos eles no level ruim Olha, esse é o mesmo cara que tá lá Só que versão pequena Tá, tudo bem Minha nave Speakman vai demorar Não, nave Speakman não Minha nave câmera vai demorar pra me upar ela de novo Então, eu não vou upar ela muito por enquanto Já tá todo mundo no level máximo Menos esse cara aqui Que pra upar é 600 Já tá matando os caras tudo Ele, ele e o filhão dele Eles pude Que esse cara é tão rápido Não, vai ser impossível de vencer desse jeito Que esse cara é tão rápido assim Meu Deus Tá na hora de upar ele Meu primo falou que o level Que o level máximo disso é 5 Então já já eu já consigo Meu tita câmera Muito bem Já posso Esquipar meu level Tá aparecendo uns caras aí Mas não vai dar conta de mim não Eu podia simplesmente Encher de cara Eu podia, mas tudo bem Vamos ver Ué, esses caras tão conseguindo passar Não, mas não vão passar dele não Domingo você não passa Domingo você não passa Esse cara já tem um alcance muito bom Eu só preciso de mais 300 reais pra mim conseguir o valor Pra mim conseguir O valor suficiente pra mim conseguir Domingo pra mim Meu nome máximo Pei Ah, meu Deus Olha só isso Coitado do Jimen Quando aparecer aquele jumento Meu Deus Isso é Fantástico Vamos Já vou pra ele Toma Tome-lhe capa Olha a câmera aí Que fofinho Correndo Meu Deus O alcance desse cara é muito Ele tá no level máximo dele Ah, eu tenho que Todo mundo do meu time Já tá no level máximo E isso é muito bom Ah, pra mim Vencer Ah, quer saber? Vou ativar o auto-skip Eu sou louco Vai aparecer Cara até não querer mais Cadê o G-Main? Vamos lá Quando o G-Main aparecer Eu volto Oh, man Hoje, mas o G-Main Não vai ter nem chances Morreu Eu volto com outro vídeo Então foi esse o vídeo Um abraço, um beijo e tchau Tchau Tchau